Eu não acredito que tem que respeitar a lei, tem que mudar a lei. Mudar a lei é outra coisa, então você não tem que respeitar a lei, porque como é que você critica um criminoso que não respeita a lei? Aqui foi onde começou a nossa discussão lá atrás. Você é a favor de saídinha, você não tem vergonha disso. Não, mas eu sou mesmo a favor da saídinha, sabe por quê? Não, não tenho vergonha, porque eu trabalho em cima de fatos, 95% dos caras que saem da saídinha, eles retornam, eles vão pra casa, eles ficam com a família, tem 5% de vacilão, e a mídia pega os 5% e fala, tá vendo? Olha aqui, deu a saídinha pra esse aqui, por que em São Paulo os caras não divulgam a porcentagem de caras que voltam? 95% volta, beleza. Você acha que esses 95% que voltam e que a remissão da pena não pode ser punido por causa desses outros 5%, certo? Perfeito. É isso? É isso. Agora você acha que a população, o cidadão de bem, tem que sofrer na mão desses 5% pra outros 95% de vagabundo não sofrer? Então, numa comparação, você acredita que 95% de criminosos que voltam pra cadeia tem que ser respeitado isso deles e 5% pode ficar aí fazendo o que quer com as pessoas, tirando vida, estrupando, matando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Arquimedes, quando você defende a saídinha, você passa vergonha, irmão. Não, passa vergonha na sua. Não, passa vergonha na sua. Não, não, qualquer pessoa não. Tem muitas pessoas que defende a saídinha. Qualquer pessoa, porque você tá querendo que 95% não pague por erros de 5 que pulem a população. Qual foi a expressão que você falou? 95% do quê? Dos criminosos que... dos vagabundos que votam. 95% que votam. Então, essa... Não pode ser punido por causa de 5% que não votam. Frank, essa é uma percepção tão equivocada que você tem, cara, porque, ó, quando você entende que o cara que tá dentro da cadeia ele ainda é um criminoso, você tá estendendo uma punição pra esse cara como se fosse uma pena perpétua. Porque, por exemplo... Ele é criminoso? Claro que não. Ele foi criminoso até o partir do momento que ele foi condenado. A partir do momento que ele é condenado, o crime dele encerra naquele trânsito em julgado. Tem a culpa, ele vai cumprir a pena dele. Isso não garante que o cara vai cumprir... Ele vai sair da cadeia e vai continuar fazendo crime. Mas até ele cumprir toda a pena, ele é um criminoso cumprindo a pena. Não, 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 não. Ele é um reeducano que tá dentro de um processo, de uma política criminal. É, mas eu tô falando aqui baseado na lei. Você não falou que é um cara legalista que tem que respeitar as leis? Eu tô só falando em cima do que a lei fala. Eu fui um cara que... Não, eu não acredito que tem que respeitar a lei, eu acredito que tem que mudar a lei. Tem que respeitar... Não, mas mudar a lei é outra coisa. Então você não tem que respeitar a lei. Como é que você critica um criminoso que não respeita a lei, então? Não, tem que respeitar, mas não desse ponto que você tá vindo nessa linha que você tá vindo aí, não. De que o cara... Não, mas se você não concorda em respeitar a lei... O cara com a cadeia não é mais criminoso. O que é isso aqui, Mestre? Que conversa é isso? Mas é claro que não. Ele não é mais criminoso. A partir do momento que ele é preso... O que é ser criminoso? É o cara que pratica o crime. Viver do crime. Não, viver do crime ou praticar um crime. Porque senão você pode pegar um cara que cometeu um crime hoje, então ele não é criminoso. É isso? Não, é. Não, é que agora eu falei com a visão errónea aí do mundo que eu era do crime. Então, eu me redimaria. É, porque uma pessoa... Porque no crime a visão do cara criminoso o cara tem que viver do crime. Sim, beleza. No mundo do crime a visão do crime é essa. Você é criminoso? Eu sou criminoso. Então você vive do crime. Não tem como eu trabalhar e pra cometer crime eu não sou criminoso. Beleza. Eu sou um... Mas entendi o que você quis dizer. Não, mas você tá certo. Nessa visão você tá certo. Existe o cara que é criminoso, que ele vive do crime, usa o crime como uma profissão e existe aquele que cometeu um crime. Aí que eu falo pra você que é o perigo. Porque tem muitos caras que vão presos porque cometeu um crime ali num momento. Ou um furto, um assalto. Eu não tô dizendo que é certo. Eu tô dizendo que ele não era criminoso. Ele não tinha uma prática criminosa na vida dele, entendeu? São essas pessoas que eu falo assim pô, a gente poderia resgatar essas pessoas porque eles cometeu um erro ali especificamente. Porque, Frank, você também conheceu, você tá ligado. Existe cara ruim no sistema prisional, existe cara ruim na rua, existe cara que tira a vida de uma pessoa dando risada. Eu não nego isso. Existem pessoas do mal, entendeu? Mas assim como existem pessoas do bem. Ó você, cara. Você é um ex-integrante, mano. Você é um ex-faccionado, velho. Você é um cara que, outrora, vamos supor, há cinco anos atrás, você era... Desculpa a expressão aqui, só pras pessoas entenderem. Você era um demônio. Hoje as pessoas gostam de você, dão risada com você, se simpatizam com você, apoiam você. Olha que legal. Você conseguiu sair de um extremo para o outro. Você velejou de um extremo para o outro. Quer dizer, você não era aquele cara que há cinco anos atrás você era. Você foi aquele cara, mas você teve um 360. Você mudou e hoje você tá numa nova versão. Esse é o meu maior ponto que eu defendo. Cara, você não é aquilo que você cometeu. Eu não sou o crime que eu respondi, o crime que eu cometi, tá ligado? Eu cometi, paguei, foi errado o que eu fiz, mas hoje eu tô numa outra pegada da minha vida. Então eu acho que todo mundo merece essa segunda chance, entendeu? Mas, Arquimedes, aí a gente pode um pouco do assunto, que é o seguinte, o quê, mano? 95% volta, 5% fica na rua fazendo pessoas, cidadãos de bem, trabalhadores sofrerem. Então você acredita que os 95% não pode pagar e os 5% a população pode pagar na mão dele. É essa a questão aqui. Só para eu não fugir desse assunto aí, porque esse assunto é muito importante pra mim. Porque eu sou um defensor do fim da saídinha e você sempre, né? E você é um defensor de que tem até mais saídinha. pelo que você fala aí. Não, 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 não. Aí você tá colocando palavras na minha boca, não é isso? Não, até tem a mais, Seu. Não, eu disse pra você que eu sou contra a saídinha pra pessoas que tiram a vida. Acho que não tem que ter. Acho que certos crimes violentos contra as mulheres, sexuais, não tem que ter. Então você é a favor da saídinha pra quem? Pra deixar claro aí. Pra crimes sem violência e grave ameaça. Furto, o tráfico de drogas também eu não considero um crime, dependendo, logicamente, da espécie do tráfico também. Porque eu entendo que o tráfico de drogas não é um crime violento. Cara, você já foi do movimento, você tá ligado, mano. Não sei se você vai concordar com o seu pensamento. É um dos mais violentos, Arquimedes. Não é, não é. Não é. Quando você vende uma pedra de craque pra uma pessoa, o que você tá fazendo com ela? Você tá destruindo ela. E uma cachaça você não tá destruindo? Não, calma aí. Vai chegar nesse ponto que eu já respondi sobre isso agora, Cássio. Calma aí. Quando você vende uma pedra de craque, você tá destruindo aquela pessoa. E pior, você tá destruindo a família daquela pessoa. Então, o tráfico de drogas, ele deveria ser visto no meu ponto de vista. Porque eu, eu roubei. Eu já roubei. Fui até preso no 5-7. Aí foi o 5-7 mais velho. Se eu ler meu capa-capo, você dá risada. Eu fui preso nesse 5-7. Mas o meu negócio era tráfico. O meu negócio era vender arma, que eu vendia arma, comprava arma dos caras do Paraguai e vendia aqui. E droga, né? E eu posso falar com propriedade, mano. Quando você vende um craque pra alguém, você tá destruindo aquela pessoa. Acho que é um dos crimes mais graves que tem é o tráfico de drogas. No meu ponto de vista, segundo a minha experiência. Porque você destrói aquela pessoa, destrói a família daquela pessoa e destrói outras pessoas que aquela pessoa ali pode querer roubar pra comprar mais droga. Entendeu? Essa é a minha visão do craque. E quando as pessoas perguntaram pra mim, Frank, você é a favor da legalização da maconha? Eu falo, não. E sou a favor da proibição da bebida alcoólica. Eu sou... Então, a bebida alcoólica comigo não me pega. Entendeu? Eu sou a favor de ser que nem outros países aí. Não poder beber na rua. Mas aí os caras... Mas aí os caras que vendem tem que ser tratados igual traficantes também? Os que vendem 51, cerveja, uísque, vinho... Cara, eu falar isso, eu falar isso, eu não posso afirmar porque a bebida alcoólica é algo que já vem de milênios de anos aí... Não, mas aí você está sendo incoerente. Você acabou de falar que não? Você que você... Pra você... Eu acredito que tem que ser proibido. Eu acredito que tem que ser proibido. Ela está tratada como criminoso, não, porque não é um crime até hoje. Até hoje não é um crime. Mas se virar um crime, tem que ser tratado. Se virar um crime? É. Lógico. Se virar um crime... Eu sou a favor da proibição da bebida alcoólica, Eike Mendes. Não, tudo bem. Eu tive problemas na minha família com pessoas alcoólatras que eram dependentes do álcool. Então eu sei o que o álcool causa na vida de uma pessoa e a destruição que ele faz na vida das pessoas, entendeu? Então eu sou a favor. Se a partir de hoje o álcool virar... A bebida alcoólica virar crime, quem fabrica é criminoso. E tem que ir preso e cumprimento total da pena com ouro e trabalho. Eu sou desse ponto de vista. Entendeu? Eu não dependo da bebida alcoólica. Mas como a lei hoje não aplica... Esse negócio... Eu vi essa entrevista sua. Você até tirou isso daí baseado ali no do Mano Brown. Não tem como você falar aqui não, porque foi o que o Mano Brown falou. Você usou as mesmas palavras que o Mano Brown falou no Roda Vivo. Sim. Entendeu? Da Ambev lá e tal. Então eu acredito que a bebida alcoólica, sim. Sim. Ela destrói muito. Até mais do que a maconha. Se você colocar aí um cara que bebe meia garrafa de 51 e um cara que fuma 50 gramas de maconha, o de 51 vai cometer uma merda. O da maconha vai só dormir e comer. Você acabou de usar também uma expressão do Mano Brown agora. Qual? Essa aqui. Se o cara tomar um 51 e fumar um baseado, você fez uma analogia em cima do que ele falou. Sim, foi. Em cima do que você falou. Eu vi essa entrevista. Sim, sim, sim. E o Mano Brown também. A gente se inspira em pensadores, pessoas que fazem a gente pensar fora da caixa. Então não tem problema de parafrasear os caras. Então não vejo desmérito nisso. Mas até o que, Arquimedes? A saídinha, cara. Eu acho assim, Arquimedes. Eu, pra mim, não ficar também... roubando o seu tempo e virar uma pessoa chata. Eu... É uma opinião, né, mano? Cada um faz o que quer da vida, né, mano? Eu acho que você deveria começar, até pela relevância que você tem na plataforma, começar a mudar um pouco o seu discurso aí em cima desses negócios de saídinha que começa. Por quê? Eu sei que é difícil porque é o que você realmente acredita, né? Mas a saídinha, cara, ela é muito perigosa, irmão. Existir saídinha é um perigo extremo para as pessoas. Porque você sabe que 5% que sai de saídinha aí são psicopatas, cara. São caras que não estão nem aí, não tem nenhum pingo de empatia. Você já trombou o cara dentro da cadeia, sim. Que não tem nenhum pingo de empatia. Se os caras falam vamos explodir tudo, vamos explodir tudo e não está nem aí, Arquimedes. Então, comece a trazer aí para as pessoas a sua vivência na cadeia para as pessoas, Arquimedes. Mas a sua regra... Porque não tem como você agradar dois deuses, Arquimedes. Não, mas eu não agrado dois deuses. Eu sou um cara que tem meus posicionamentos firmes e defendo eles. Eu só preciso entender às vezes o seu raciocínio. Por exemplo, então você é a favor de usar a exceção como regra. É isso. Como assim? Explica aí. Porque, por exemplo, se você é a favor de punir 95% das pessoas por conta do erro de 5% das pessoas, o seu senso de justiça ele parte de uma premissa de que você julga as pessoas pela exceção e não pela maioria. E aí, se você usa essa régua moral, por exemplo, para defender a tese da saidinha, você também teria que acabar com a polícia militar quando eu apresentar para você policiais que são a minoria e são, tipo, também os 5% da corporação que se corrompem, que cometem crimes. Porque é o mesmo raciocínio. Eu entendi o que você está querendo levar para esse lado. Não, mas isso é régua moral, cara. Isso aí não é... Não, mas não é régua moral. Isso é processo incoerente. Não, independente. Se fosse 1%, 1% que não voltasse, a saidinha em si já é uma piada. O que... Fala para mim. Eu quero que você fale para mim no que... No que a saidinha ajuda na ressocialização de alguém. No que específico. No que a saidinha ajuda na ressocialização de alguém? Em que? Em que ela ajuda? O que é ressocialização para você? Calma aí. Pera aí. Calma aí. Não se... Ó. Não se responde pergunta com outra pergunta. Isso é absurdo. Você dá a resposta, depois você faz a pergunta. Aqui não, arquimedes. Pô, cara. Senão não vai conseguir estar no bom senso. Passa a pergunta, você me responde com outra pergunta. É absurdo, mano. Eu preciso entender o conceito. Se eu não entender o conceito, eu não consigo te responder. Se você não apresentar o seu conceito... O que isso melhora na vida do preso? O que o preso vai mudar a vida, o pensamento dele, a forma dele pensar no quê? É que você faz uma pergunta sem definir o seu conceito. Aí fica difícil eu responder a sua pergunta. Por exemplo, você fala assim, o que a saidinha ajuda o preso? O que ajuda o preso hoje na sociedade? Não, ajuda o preso. Não é a ressocialização do preso. Ressocialização. Dele vir para o lado da luz, dele querer trabalhar, dele querer ser honesto, dele querer ser correto, dele querer ser uma boa pessoa. O que a saidinha ajuda nisso? No quê? Dele querer ser honesto, dele querer ser uma boa pessoa. O que isso ajuda a ele? A saidinha, no quê? A saidinha ajuda num processo chamado processo de reinserção do homem para a sociedade. O cara sai de um regime fechado, que é o regime mais duro, e ele faz uma questão chamada questão de progressão de regime. Sofre pra caramba no fechado e quando ele passa por toda essa avaliação que o sistema prisional faz, que é o sistema duro, fechado, sem cometer sindicância, ele é beneficiado, ele ganha o benefício de ter um cumprimento de pena mais tranquilo, menos gravoso. Aí o que acontece? Depois que ele passa também por esse processo de sair do semiaberto, ele ganha um outro bônus, ele tá progredindo, é como se você estivesse saindo a pé agora da sua casa até um determinado ponto. Você tá indo num processo de progressão. A saidinha é como se fosse um benefício, você tá falando assim, olha, por você tá caminhando corretamente no sistema prisional, por você tá cumprindo as normas, por você não tá cometendo faltas, e por você tá fazendo tudo isso dentro de um conceito legal, nós vamos te dar mais um benefício. Por quê? Porque uma hora ele vai ganhar liberdade plena, uma hora ele vai voltar pra sociedade, e essa progressão, ela ajuda o cara a voltar aos poucos. Ele sai, fica cinco dias, dez dias com a família, toma um ar, volta, sai de novo, e daqui a pouco, mais dois, três anos, ele sai de vez. Então a progressão de regime é uma preparação pro cara voltar de vez pra sociedade, é isso. Não, mas você sabe que isso daí não ajuda em nada, né? Você respondeu e... Como não ajuda, cara? Você não respondeu nada. Cara, mas aí pra você falar... Você tá falando que o... Não, mano, tá equivocadíssimo. O que eu entendi, que eu entendo o que você fala, o que você quer dizer é a dificuldade do comunicador, certo? Então vamos lá. Você falou que ele... Você tá no fechado, aí você vai pro seme aberto ali, você ganhou um bônus, aí você sai de saídinha, você ganhou outro bônus. Então a saídinha seria um bônus, seria um agrado, e não uma ajuda de ressocialização. Isso não vai te fazer... O cara pensa comigo, né? Não tem nem lógica, o cara sai da cadeia duro, duro, depois de ter tirado um montão, ele tá duro, e sem ter nada, nenhum real no bolso. Aí ele sai da cadeia, de saídinha. Quer chegar na família como? Bem. Aí o que ele vai fazer? É 90% de chance dele ir roubar. Por isso que só 5%, 5% não volta. Porque esse 5% é o quê? O cara que sai duro. E os que voltam, muitos dos que voltam, é isso que é bom e importante a gente lembrar, muitos dos que voltam cometeram crime na saídinha. Só não foram pegos e nem descobertos. Tanto é que pessoas foram presas lá dentro da cadeia por ter cometido crime na saídinha. Mas aí você não ajuda em nada na ressocialização. Mas aí você tá virando o pai de nada, né? Porque aí você tá falando assim, olha, desses 90%, alguns cometeram crimes, outros fizeram situações. Não, pai de nada não. Aí é perigoso. Não, pai de nada não. É provado. O cara vai... Mas se é provado, o cara tem que responder. O cara tem que responder. Ele responde. Ele responde. Tanto é que... Mas é um fato. ...segurança pegaram um cara que tinha cometido um crime lá em São José dos Campos, cometeu um crime e voltou pra cadeia. E os caras foram lá na cadeia buscar ele. Lá no semiaberto, buscar ele no semiaberto. Volta pro fechado. Volta pro fechado. Então, então não é pai de nada. Realmente acontece. Mas aí você tá pegando um caso específico. Você tá pegando um caso específico usando como exemplo pra justificar a punição de 95% dos caras que cumprem da forma correta. Então responde, então, com clareza e com objetividade, por favor, respeitando o seu canal. O que a saidinha ajuda na ressocialização do preso? Na ressocialização do preso. O que a saidinha ajuda? Quanto vale o abraço do teu filho? Não tem preço? Você acha que isso realmente é uma coisa importante pra você quando o seu filho te dá um abraço? Sim. Então é importante que eu não comente o crime pra ficar longe desse abraço. Quanto você gostaria de dar um abraço na tua mãe hoje, agora? Muito. No teu pai? Meu pai já morreu. Não, sim, mas se ele pudesse estar vivo. Muito. Isso tem preço pra você? Não. Isso ajudaria a tua alma a refrigerar de alguma forma? Não. Refrigerar de alguma forma? Não te traria uma sensação boa de você abraçar o teu filho, abraçar o teu filho? Ah, entendi. Não, entendi a pergunta. Sim, lógico. Abraçar meus filhos, abraçar minha mãe me traria muita alegria. Meu pai, principalmente. A ressocialização e a saidinha é isso. É trazer justamente essa sensação que eu acabei de fazer você pensar. Quando um pai sai do sistema fechado, vai pro semiaberto e consegue, por mais seja um dia, cinco dias, abraçar o filho, abraçar a mãe, ver as pessoas que ele ama, aquilo traz um renovo pro cara pra que ele continue caminhando da forma correta e busque realmente sair do crime, realmente sair da cadeia de forma concentrada, arrumar um emprego, arrumar um trabalho. Cara, esse é o desejo que eu tenho. Se o cara vai fazer isso ou não, é um problema dele. Mas eu acredito muito que isso ajude ele nesse aspecto emocional, o amparo da família, o abraço da mãe, o abraço do filho. Porque você usou uma expressão que eu preciso trazer novamente aqui pro tema. Você falou assim, eu aprendi, foram palavras suas, eu aprendi a ter empatia pelas pessoas, eu aprendi a me pôr no lugar das pessoas. E quando você se põe no lugar desse cara que tá saindo de saidinha pra dar um abraço na esposa, dar um abraço no filho, dar um abraço na mãe, você entende, aí você consegue entender o poder de uma saidinha. Aí você entende realmente como isso ajuda a pessoa a continuar caminhando, querendo uma vida íntegra e honesta, entendeu? Eu acredito nisso. Então você acredita que o cara comete um crime e o que eu tenho que proporcionar pra ele é momentos de alegria pra ele querer parar de ser criminoso? Não tem lógica aqui, Mestre. Não, por crime não. Mas você tá pegando de novo a exceção e transformando em regra. Eu peguei os 95% dos caras que voltam. Não peguei os 5%. Esse é o problema. Mas a saidinha, a saidinha, você não consegue trazer, você não consegue trazer, e acredito que ninguém trazer, no que ela realmente ajuda na ressocialização do preso. Porque isso aí... Acabei de falar pra você... Calma aí. Não, isso daí é uma teoria. Não, não é uma teoria. Isso é prática. Isso é prática. Não, na prática não. Então se isso daí fosse prática, 5% não existiria. Todos voltariam. Mas no mundo existe... Mas, Frank, é por isso que eu falo que o seu pensamento, às vezes ele cai numa contradição muito perigosa. Tu que cai? Tu que tá caindo aqui, Mendes Niche, tá gravado aí, viu? Tá gravado. Tá gravado. Pensa comigo, você falou que ajuda no poder abraçar aquela sensação de alegria, de felicidade, refrigir a alma que você falou e tal. Ajuda nisso. Então por que 5% não vota? Sendo que esses 5%, na sua grande maioria, também tem esse contato de abraçar a família, abraçar o filho e tudo. Porque isso realmente não significa nada. Não ajuda em nada. Isso daí é só uma forma de dar um agrado pro preso, mano. Não tem outra explicação. Isso daí veio parte de acordos que foram feitos lá no passado que nós sabemos. Entendeu, mano? Então, Mendes, vamos ser pelo menos coerentes, pô. Açaí, eu concordo com você quando você fala do curso profissionalizante na cadeia. Eu concordo com você quando você fala de estudo na cadeia. Isso daí eu concordo. E eu acredito que isso ajudaria na ressocialização. Tanto é que eu sempre falo coro e trabalho. O preso tem que trabalhar na cadeia. Tem que trabalhar. Ele não pode ficar lá no agrado o dia inteiro. Ele tem que trabalhar. todos os dias da vida dele no testa de folga. Trabalhar o preso. Agora, quando você fala que a saídinha ajuda na ressocialização porque o criminoso vai ter um momento de alegria abraçando a família, é a mesma coisa de você falar aos olhos da sociedade também se pondo não só no lugar do preso, mas da sociedade, das pessoas de bem que vê um discurso desse seu na internet e pensa, pô, o cara acha que o cara cometeu um crime, roubou, matou, fez um escambau aí e ele tem que sair pra ter um momento de alegria pra poder voltar a ser uma pessoa feliz. Sendo que, muitas vezes, esse mesmo preso que você quer que tenha essa sensação de alegria causou uma dor e um sofrimento eterno na vida da vítima. Você tá entendendo a visão que eu tô querendo trazer pra você? Isso é pra você que merece. Porque você lida com o seu público e eu só tô passando aqui hoje. Mas aí eu preciso te fazer uma pergunta. Você foi beneficiado pela justiça? Muito. Eu saí por pagamento de fiança 635 reais, filho. Então você é a prova viva de que benefício ajuda a pessoa, né? Não, não ajuda. Eu continuei no crime. Eu fui preso em 2013. Não, mas se você pagasse por todos os crimes que você já falou que cometeu, eu vi numa entrevista sua do Glauber que você cita que se fosse realmente juntar o que você já fez e tal, eu não tô aqui pra ficar fazendo cálculo de pena e nada disso. Mas se fosse pra juntar, era pra você estar preso uns por até hoje. Se fosse pra realmente juntar todas as penas. E partindo da sua premissa, tem que ser cumprido integralmente. Junta 5 com mais 2, 3, 10. Daria 20 anos. Então até hoje você estaria preso. Sim. Sim. A justiça, ela é tão errônea que ela errou até comigo. Então, mas você se beneficiou da justiça. Não, não me beneficiei. Eu simplesmente não fui preso porque eles me prenderam. Porque a justiça te beneficiou de uma certa forma. Não, é a lei que é a... Na liberdade, sim. Mas não dos crimes que eu cometi. Dos crimes que eu cometi e não fui preso não foi a justiça que me beneficiou. O que a justiça me beneficiou foi no pagamento de fiança lá em 2013 que eu paguei 635, 635 reais. Aí a justiça me beneficiou ali. Então, então foi um benefício. Dali! Dali!